A Justiça de Pernambuco revogou a prisão domiciliar da advogada influenciadora Deolane Bizerra nesta terça-feira. A decisão foi tomada após o descumprimento de duas condições impostas pela Justiça, a de não fazer declarações públicas sobre o caso e a de não se pronunciar nas redes sociais. Deolane teve seu pedido de prisão preventiva substituído por prisão domiciliar na segunda-feira. Ela foi beneficiada pela regra que garante prisão domiciliar para mães de crianças de até 12 anos. A influenciadora tem uma filha de 8 anos. Mas ao deixar o presídio, Deolane afirmou que considerava sua prisão criminosa e postou no Instagram uma foto com uma fita na boca com um X e a legenda Carta Aberta. A operação da Polícia Civil que prendeu a influenciadora e sua mãe no dia 4 de setembro cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em seis estados. Segundo o Ministério da Justiça, o esquema que envolve jogos de azar movimentou 3 bilhões de reais em lavagem de dinheiro entre 2019 e 2023. 3 bilhões de reais em lavagem de dinheiro entre 2020 e 2023.